Foram enterrados no fim da semana os corpos dos dois estudantes mortos a tiros por um colega que abriu fogo dentro de uma escola em Goiânia. O pai de uma das vítimas disse que perdoa o atirador. Outros quatro adolescentes que sobreviveram ao ataque continuam internados. De mãos erguidas, a mãe de João Pedro Calembo pediu conforto. O pai do menino de 13 anos, uma das vítimas da tragédia do Colégio Goiás, falou sobre o filho. O valor humano hoje não tem sido colocado em primeiro lugar. Nós precisamos resgatar isso como sociedade. Eu falo como o pai do João Pedro, que é um menino doce, amável e que perdeu sua vida. Essa palavra bullying é uma palavra nova. Esse assédio de piadas, de brincadeiras nas escolas sempre aconteceu. Eu acho que a partir do momento que você não resolve os problemas em casa, essa palavra se torna um problema. Então nós devemos hoje voltar para a família. Leonardo pediu um olhar especial para os jovens e diz que perdoa o autor dos disparos. Eu espero que toda a sociedade, os outros pais o perdoem pelo fato acontecido. Não devemos julgá-lo agora. Nós temos que entender e perdoar. Em choque, parentes e amigos ainda tentam encontrar palavras para o que aconteceu. Isso é difícil, né? A gente não estudava mais junto. Mas é um choque, vai ficar para sempre, eterno. Em outro cemitério da cidade, familiares enterraram João Vitor Gomes, de 13 anos. Ele era um dos poucos amigos do atirador. Bom aluno se preparava para a Olimpíada de Matemática. É um menino que praticamente é o mais estudioso da sala. O menino é campeão de matemática, o menino é tanta coisa. E é quando a gente foi lá visitar a mãe, que a gente viu, eu olhei no rosto dela, eu não conseguia ver a dimensão daquela dor. E eu olhava para mim, eu olhei e todo mundo ficou parado. Então é uma coisa assim, terrível, terrível. Não sei falar do sentimento em si. Imagens de câmeras de segurança de uma loja de doces ao lado da escola mostram a correria e o desespero dos alunos. Um garoto aparece ferido nas costas. Em seguida, ele é socorrido por uma funcionária da doceria. Um dos sobreviventes, Iago Marques, de 13 anos, gravou um vídeo no hospital. Ele passa bem e fez questão de tranquilizar os amigos. Mas estou bem, estou conseguindo mexer tudo. Está tudo sob controle. Está sentindo o pé, a perna, a mão, tudo, tudo, tudo. Acabei de fazer, eu estou perdendo saber aqui, mexer no pé, mexer na mão, está tudo bem. No final das contas, é uma tragédia que perde todo mundo, né? Todo mundo. Eu imagino quanto a família dele também está, os pais em especial, sofrendo, né? O que o senhor diria para o pai desse menino? Eu não tenho nada para dizer agora. Eu acho que nós temos que orar por ele, só isso. O atirador, um adolescente de 14 anos, usou uma arma dos pais, que são policiais militares. Segundo a polícia, o jovem planejou o crime para se vingar de colegas, que faziam bullying contra ele. Outros quatro adolescentes foram atingidos no tiroteio e permanecem internados na capital goiana. Uma menina corre risco de ficar paraplégica. O repórter Rodrigo Miranda esteve no local e ouviu familiares e investigadores. Acompanhe. Esse foi o som que substituiu das crianças na escola Goiáses, em Goiânia. O clima de luto e as orações são para homenagear as duas crianças que foram assassinadas dentro da sala de aula pelo colega de turma. Os pais dos alunos até agora parecem não acreditar no que aconteceu. Em depoimento à polícia, o jovem afirmou que sofria bullying dos colegas de sala de aula. Por isso, se inspirou em dois atentados já conhecidos, o de Columbine, nos Estados Unidos, e o de Realengo, no Rio de Janeiro. Então, resolveu pegar a arma .40 de propriedade dos pais, que são policiais militares, colocou na mochila e veio para a escola. A coordenadora, assim como todos nós, nós temos a obrigação, quer dizer, lá pela vida. E ela, como um membro do colégio, ela fez o papel dela, parabéns pelo papel que ela fez, com muito louvor, e está aí hoje como testemunha. Os alunos eram da turma do oitavo ano e tinham entre 13 e 14 anos de idade. O atirador descarregou um pente .40 e ainda tinha outro na mochila. Quatro outras crianças também foram atingidas pelos disparos. Uma delas foi levada para o Hospital dos Acidentados e outros três foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia, em estado mais grave. O Hospital de Urgências de Goiânia é o maior hospital do estado, que é especialista em urgência e emergência, sobretudo trauma. É a nossa rotina, infelizmente. No entanto, quando tratam-se de crianças, que foram três crianças que estavam na escola, isso nos preocupa e nos consterna, obviamente. Antes desse caso, o jovem não tinha nenhum relato de violência ou agressividade dentro da escola. Na porta do hospital, conversamos com o tio de uma das meninas, que foi alvo do atirador. Ele afirma que a sobrinha nunca contou nada de diferente em relação ao colega de sala, que pudesse preocupar os pais. Nunca houve isso, nunca houve conversa nesse sentido, dela relatar algo relacionado a esse estudante. Durante o dia, os peritos da polícia foram até a escola e isolaram o local. Alguns pais voltaram para pegar as mochilas deixadas para trás durante a confusão. Ainda na sexta-feira à noite, pais e moradores da região fizeram uma vigília. As crianças, desta vez, deixaram as salas de aula para ficar ao lado das velas, orando pelos colegas. Um caso que chocou e ainda choca todo o Brasil, Paulo Humberto. Pois é, olha, como disse uma senhora que foi entrevistada, não dá para saber, não dá para imaginar a dor dos pais dessas crianças que foram assassinadas. Nem os pais, nem os irmãos, os familiares. Afinal de contas, é uma dor que todos nós sentimos e é algo difícil de descrever. O que a gente percebe também é que já começou uma espécie de conspiração do mal para tentar justificar a atitude do menor criminoso. Ele simplesmente fez isso de maneira planejada. A gente viu aí na reportagem. Ele confessou que se inspirou em dois famosos atentados em escolas nos Estados Unidos. Pegou uma pistola, colocou na mochila e levou para a sala de aula. Sabe-se lá quantas vezes ele não terá feito isso. Até que um dia alguém brincou com ele. Ele então resolveu sacar a pistola e disparar, matando pessoas, matando colegas. Já começam a colocar a culpa em bullying. Não foi bullying. Aliás, como diz muito claramente um psicólogo baiano, que em artigo publicado no site Diário do Poder. Isso não foi bullying. Porque, afinal de contas, se brincadeiras de mau gosto entre crianças, entre adolescentes, resultassem sempre numa reação como essa de assassinato, a humanidade já teria sido extinta. Isso faz parte do processo de aprendizado. Faz parte, inclusive, do processo de construção da psique humana. O menino precisa lidar, aprender a lidar com a diversidade. Ele parece não ter tido uma estrutura familiar, não parece ter uma estrutura familiar suficiente que ajudasse a lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de brincadeira. Isso se considerar a brincadeira. Aparentemente, ele não foi. Ele é de um lar de policiais militares. Não se sabe exatamente, ainda não se sabe as circunstâncias, se é ou não é uma família estruturada. O fato é que ele é um criminoso, matou duas crianças. E esse crime não pode ficar impune mais do que ficará, segundo prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisamos confortar, sim, as famílias, os pais, os amigos e os irmãos das vítimas, mas a melhor forma de conforto que a sociedade pode dar é exigir das autoridades punição exemplar para o menor criminoso. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto, do PMDB do Maranhão, pode definir ainda nesta semana, se abre a pedido do PT, processo disciplinar contra o senador Aécio Neves. Aécio reassumiu o mandato após o plenário da Casa derrubar a decisão da primeira turma do STF, que havia afastado o senador. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Será que dá para esperar alguma coisa do Conselho de Ética, Renata? Pois é, Rodrigo, pelo andar da carruagem, dificilmente, viu? Então, o Partido dos Trabalhadores, ele pede a cassação do mandato do senador Aécio Neves. Então, esse pedido, ele está sendo analisado pela área jurídica do Senado. Por quê? Porque em julho deste ano, um outro partido, o Partido Rede, também entrou com o mesmo pedido no Conselho de Ética, com os mesmos argumentos aí. E esse pedido foi analisado e a maioria dos senadores do Conselho de Ética decidiu arquivar. Então, o que a área jurídica vai analisar agora é se tem fatos novos que justifiquem uma nova análise pelo Conselho de Ética. E a partir daí, a partir desse parecer, vai caber ao presidente do Conselho de Ética decidir se dá prosseguimento ou não a esse pedido aí do Partido dos Trabalhadores. A gente lembra que o pedido do Partido dos Trabalhadores tem como base a denúncia contra o senador apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A denúncia foi feita a partir de delações de executivos do grupo J&F. A gente lembra aqui que Joesley Batista chegou a gravar uma conversa com a Aécio. Nessa conversa, a Aécio pediu dois milhões de reais, dinheiro que seria para pagar aí advogados. O dinheiro chegou a ser pago a Aécio Neves. Então, nessa denúncia, a Procuradoria-Geral da República alega ainda que a Aécio agiu em conjunto com o presidente Michel Temer para tentar impedir o avanço da Lava Jato. A Aécio Neves nega essas acusações de ser vítima de uma armação e que vai provar aí toda a inocência dele. Nós também, obviamente, vamos ficar aqui acompanhando. Tudo vai depender desse parecer aí. Mas quem vai, de fato, dar a palavra final, se é ou não possível ter uma nova avaliação nesse sentido no Conselho de Ética é exatamente o presidente do Conselho de Ética, Rodrigo. Obrigado, Renata. Tudo no Conselho de Ética. Não investigou ninguém no Lava Jato aí, né, Cláudio Humberto? Pois é, olha, uma das coisas que pesam mais em favor do senador Aécio Neves nessa questão aí do Conselho de Ética é uma pergunta que não quer calar. E os outros? O Partido dos Trabalhadores que fez a denúncia contra o senador Aécio Neves, por exemplo, tem uma senadora que é a presidente nacional do partido que, neste momento, está sendo julgada. Ela é ré por corrupção, por roubalheira, por haver recebido suborno durante a campanha eleitoral e, além dela, outros 19 senadores também estão numa situação muito semelhante. Então, assim, os caras olham para um lado, olham para o outro, assim, vão julgar no Conselho de Ética o Aécio Neves e os outros? É essa pergunta que deverá inspirar, inclusive, a advocacia geral do Senado a recomendar o arquivamento da denúncia. A seguir morre ciclista atropelado no sábado, na Asa Norte. O Banho de Cidade volta já.